Poços é uma cidade onde a água jorra por todos os cantos, o que não significa que se pode esbanjar. A economia não só faz bem para o bolso, quanto à natureza. Conforme dados da ONU, uma pessoa gasta em média 110 litros de água com higiene pessoal, alimentação e limpeza. Em Poços, o consumo médio diário já é superior, cerca de 150 litros, e no verão costuma aumentar. Por isto, algumas dicas são importantes, como evitar vazamentos, por exemplo. Nós fizemos até aqui um esquema bem prático do que se pode estar fazendo um método caseiro, de estar separando uma parte do fono de ouvido, fixando uma haste metálica, e colocando essa haste sobre uma torneira ou sobre uma tubulação de ferro. Ele vai notar que se tiver todas as torneiras fechadas, se ele notar um barulho de cachoeira, um barulho de água passando, vai ser sinal, um indício de vazamento. E aí ele vai poder procurar um profissional para poder executar esse conserto antes que a conta amargue no bolso dele. Outra dica importante é com o conhecido como cotovelo, que é a junção dos encanamentos. Ela vai estar evitando as questões do golpe, onde a água retorna, não com maior pressão, mas com a pressão normal, até ela estabilizar, um cotovelo desse tipo, por exemplo, ele absorve mais o impacto, a pressão, a chegada da água, do que esse cotovelo de raio longo. Então, quando possível, numa reforma, se puder instalar os cotovelos de raio longo, eles vão estar muito mais protegendo a tubulação contra esse golpe, evitando futuros vazamentos, futuros rompimentos na rede. Nas ruas da cidade, muitos já sabem que economizar é importante e dicas não faltam. Lavando louça, molha a louça todinha, passa espuma e vou botando ali. Depois abro a bica e enxagou tudo. Se bota a piscina, a gente deixa a água para lavar a calçada, lavar banheiro, lavar qualquer coisa, né? Quando eu vou lavar roupa, eu ensabo toda a roupa com um balde d'água só dentro do tanque e depois meto tudo ali, torço, ponho mais outro balde, enxago e acabou. Existem mil dicas para se economizar água, mas lavar um carro inteirinho, por dentro e por fora, inclusive o motor, com apenas uma caneca de água é inacreditável, mas é possível. Todo mundo que tem carro tem a necessidade de mantê-lo limpo, inclusive para conservar, principalmente ele externamente. Por sempre ter essa questão ambiental fazendo parte da minha vida, desde criança, a gente sabia que existiam produtos envolvidos para limpeza seco e que são biodegradáveis. Isso, ou seja, a gente consegue hoje lavar carro sem todo aquele desperdício de água e sem fazer um despejo indevido de produtos em rios e mananciais e fluentes. Para lavar um carro, gasta-se em média 300 litros de água. Pedro é de um grupo ambientalista e, por isto, desenvolveu esta técnica de lavagem a seco. Primeiro, colocamos uma fita adesiva para deixar bem aparente a diferença do lado sujo com o lado que ele irá limpar. Em uma caneca de água é diluído um produto à base de óleo de carnaúba, que quebra a sujeira, engloba e separa. Passa uma toalha especial e depois é só secar com outra. O preço cobrado é o mesmo que o praticado no mercado. Pedro disse que tem uma meta em Poços. Hoje a gente tem uma meta de economia de água. Para 2014 a gente tem uma meta arrojada de economia de meio milhão de litros de água só aqui na cidade de Poços de Caldas. E é uma meta, parece arrojada, mas era muito simples. A gente só precisa do auxílio da população para aderir a esse tipo de serviço e ter consciente do bem que ela está fazendo, não só pela cidade, mas pelo bem para todo o planeta.